Seguinte gente, aqui no início do vídeo o cara tá mostrando pra vocês um joguinho bacana que está voltando, beleza? Esse jogo é muito maneiro, é o Anime Punch Simulator. Pra quem não sabe que jogo é esse, era um joguinho que tinha do Anime Punch, mano. Do Anime Punch, mano, na verdade. E pô, o jogo tá muito da hora aí, eles já lançaram aqui. Mas o Snake Peak, né, eu vou tirar aqui a música, porque eu tenho medo de dar problema, tá ligado? Mas olha só, como é que tá? Tem Meteoro, tem os boss aqui, tem Avatar, tem outras coisas. Segunda-feira o jogo vai ser liberado pra mim, vou tá gravando aí pra vocês, tá? Então pra você que não quer perder mais nada sobre esse jogo, pô, eu vou tá deixando na descrição aí o link do Discord. Então entra lá, tá? Pra vocês estarem ajudando os caras. E também pra ficarem por dentro de tudo que vai vir aqui no jogo. Como vocês podem ver, olha só as máquinas pra gente tá girando e tudo mais. Olha só, a gente roleta novos personagens aí. Ali tem os avatares, se eu não me engano no último tomentinha, né? Vocês comentam aí pra mim que eu realmente não sei. E pra quem tava com saudade de eu trazer Simulator aí no canal, bom, vou tá trazendo de volta aí, beleza? Então é isso, gente, o jogo tá voltando, pô. Tá voltando numa nova place, tudo diferente. Como vocês podem ver, tem vários vídeos aqui, ó, várias coisas. Então é isso, gente, passa aí no link na descrição, mano, porque eu vou tá jogando. E se você quiser acompanhar mais a fundo, eu acho que eu vou tá fazendo live lá na roxinha, lá na Twitch, tá? Nesse jogo eu costumo fazer live lá, até ajudando às vezes no Name Vanguard, se não é sempre. Mas é isso, gente, ó, várias sneak peeks aqui, vocês podem entrar e ver. Vai ter o Boros, olha só como é que o Boros tá. Pô, tá muito top, cara, muito top mesmo. Então passa aí no link do Discord na descrição do vídeo, tá? Que eu vou tá deixando. Ah, oba, rapaziada. Hoje eu vou tá mostrando aqui pra vocês uma conta que passou desde que o jogo lançou jogando, tá? Eu só tomei dois desconects, acho que foi dois ou três, não lembro. Nesse meio tempo, então, basicamente, tem a conta full. Eu vou tá mostrando aqui nesse vídeo uma conta full pra vocês. E talvez a gente até tente pegar o Alucard aqui. Então, bora tá voltando pro lobby. Eu passei 30 minutos aqui, farmei 800 gemas. Eu não tava fazendo esse parme, mas aí eu falei... Puts, eu quero tá lançando o vídeo aqui e mostrando pra vocês o farm. E eu, pô, mano, olha isso que eu peguei, véi. Na moral, que bagulho lindo. Bom, gente, daqui pra frente o vídeo bugou o áudio, não sei o que aconteceu. Mas, enfim, ó, a gente joga desde o início. E, mano, eu tenho vários Mythical Shine e não consegui tá pegando o Secret of the Unlockard. Isso é muita loucura pra mim. Mano, esse Akasa tá muito lindo. A gente tem vários Mythical Shine, mas vários Mythical Shine mesmo. Mas até agora eu não consegui tá droppando o Unlockard. E isso tá me deixando maluco da cabeça, sério. Tô só farmando pra pegar o Unlockard. Já peguei o Rengoku. E, gente, quando eu não pego um negócio, eu particularmente sou muito ansioso. Se eu não pego uma coisa, eu vou tentar com a outra. Tá ligado? Bom, a gente tem dois Naruto Shine, pra vocês terem ideia. Tenho dois Naruto Shine, um Akasa Shine e um Vegito. Ou seja, quatro Mythical Shine quebra quase a porcentagem de pegar o Secreto, tá? Não é a porcentagem certa. A porcentagem do Mythical é um pouquinho mais alta. Mas é quase a porcentagem do Secreto. E, mano, eu tô ficando da... Nossa, eu tô ficando louco. Tô ficando louco da cabeça. Botei até esse skin aqui, pra gente tá dando aqui uma tirada. Pra ver se, pelo menos, eu consigo tá pegando aí o Mythical. E eu vou tá gastando aqui alguns Robux, cara. Eu vou gastar Robux sim. Tô nem aí. Ó, tô gastando todos os meus Robux, cara. Eu não sei por que que eu tô botando tangado tanto Robux pra ficar gastando com esse jogo bomba, mano. Esse jogo aqui é uma bomba, sério. Tô ficando louco. Tô ficando louco. Tô ficando louco da cabeça, doido. Eu já não sei mais o que eu vou fazer, cara. Porque, simplesmente, o Mythical não vem. O Mythical não. O Secreto é um card. A gente vai gastar todas essas gemas aqui. Eu vou estar mostrando pra vocês. Eu quero, pelo menos, ver esse aqui, um Landário Shine. Mano, eu tinha pegado um Landário Shine, só que eu botei pra deletar. Eu tinha também pego o Speedwagon Shine e eu tinha botado pra deletar. Na verdade, eu peguei, aí veio pro meu inventário e eu deletei tudo sem querer, mano. Inclusive, por causa disso, eu tive que pegar o truquinho pra ficar fazendo Paragon. Mano, eu fiquei focado em fazer Paragon, tá ligado? Zerei todos os Paragon. A gente zerou a raid do Rengoku. A gente zerou aqui a raid do Ygris. A gente... É o que mais tem pra zerar no jogo. O modo história, o modo Nagatmeer. A gente zerou tudo, 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 tudo. A raid do Ygris lá. A... A do chefão, a normal mesmo. E, véi, não vem, tá ligado? Tanto que vocês forem ver aqui no meu inventário, eu peguei outro Rengoku e peguei outro Ygris. Não foram Shiny, infelizmente, né? Eu consegui tá pegando Tengon aqui também. E, mano, eu não tava conseguindo pegar. Eu gastei 50 mil gemas pra pegar um Tengon, mano. Na verdade, quando eu tinha gastado 50 mil gemas, nem o Tengon eu tinha pego. Aí, uma hora, eu fui girar aqui que eu queria... Mano, eu não lembro quem que era. Era uma casa, lembrei. Era uma casa pra mim fazer 3 estrelas e simplesmente peguei. E como vocês podem ver aqui, eu tenho 430 mil gemas quase. E, tipo, a gente não conseguiu tá pegando o secreto e isso tá me deixando muito frustrado. Se bem que o secreto pra gente tá conseguindo pegar é mais ou menos na faixa etária de 1 milhão e 200 mil que a gente tem que roletar, tipo, de gemas. Mas, mano, mesmo assim, tá ligado? Eu tô girando com um pote direto. Então, eu não vou tá o Tengon sendo mais um pote. Eu até disse que peguei aqui os personagens pra ver se dá um pouco mais de sorte. Pegamos até o Sasuke, ó. Bom, mas podia ser Shiny. Podia ser Shiny que pelo menos aí, pô, eu farei alguma coisa, tá ligado? Bom, eu chego pro meu inventário aqui e vou voltar a roletar porque, sinceramente, eu tô bolado, mano. Será que se eu der uns cliques aqui, dá um cardinho, vai vir? Ó, vamos tentar. Vamos tentar, Tengon, vamos tentar um pouco. E aí, se ele vir, pô, eu vou ficar felizão, moleque. Vou ficar felizão. Mas, obviamente, não vem, né? Eu queria que eu tivesse a mesma sorte nenhuma que eu tive no Rengoku, mano. Cê é louco. Aí eu ficaria feliz demais. É felicidade demais, cara. Mas eu, com certeza, vou roletar esses 25 mil aqui e não vou tá conseguindo pegar nada. E, pô, gente, eu vou colocar o trono aqui. Vamos ver se mudou alguma coisa. Nossa, eu fico bonitão. Pô, esse trono zonha é do Ygris, né? Caraca, mano. Eu não tinha percebido. Eu não tinha... Pô, não bateu na minha mente que era o trono do chefe lá do boss, não, pô. Eu achei que era o trono lá do Sith, mas... Pô, né? Não. Eu maranguei agora, Tengon. Eu vai sanguei. Mas deixa eu escolher esses personagens que o meu inventário já... Já ficou cheio de novo. Mano, eu acho que quando a gente pegar 1.200.000 ali, talvez até de gold a gente já consiga dropar o secreto. Eu não sei. Não sei, cara. É tantas possibilidades. Possibilidades pequenas, possibilidades altas. Eu já tô enchuado, tá ligado? Tô bonado, pô. Tô bonado. Eu quero meu... Eu quero meu card pra mim gravar um vídeo, gente. Mas eu não vendo jeito nenhum. Gente, hoje eu quero estar falando aqui com vocês da Robux Barato. Uma loja de Robux Game Pass é um preço muito acessível aí pra vocês. Olhem aí o preço da Robux Barato em comparação com o preço do Roblox, gente. É muito baixo, muito baixo mesmo. E aqui na Robux Barato tem os horários. Caso você queira saber aí quando você pode estar comprando Robux ou não. Também tem os Robux, as Game Pass. Basta vocês virem aqui no Compre Aqui que vai ter tudo aqui pra vocês virem. E é importante, gente. Tem aqui como comprar caso você não saiba como comprar. Aqui é autoexplicativo. É só você vir aqui e ver. Então é isso, gente. Fiquem com o vídeo. Isso é louco, gente. Eu tô quase acabando de gerar aqui minhas gemas e também hoje não veio, infelizmente. Mano, eu tô começando a ficar meio triste com esse jogo. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, viu? Eu tô, mano, já tô me acostumando. Eu sei que no Mid Adventures era muito mais difícil. Só que eu admiti, gente. Você jogar um jogo por vários, vários dias e não pegar nada que você quer no caso, tá? Mas isso não te desanima? Ou você continua jogando normalmente, ó. Vai até o Lobby Tangier. Mas eu fico meio desanimado, tá ligado? Se eu não pego nada e eu tô farmando tem dia. Mas enfim, esse foi o último giro, né? Ela gerou tudo que eu tinha, cara. Eu tô me sentindo o Plik, tá ligado? Porque eu tava vendo os vídeos do Plik. E o Plik não tá conseguindo pegar o Rengoku, mano. Eu fiquei até com dó dele, tá ligado? Porque eu já fiquei assim. Eu já fiquei na raid do Igris, né? Tive que fazer muitas. Mas, gente, eu vou fazer uma loucura. Eu vou completar aqui. Ai, cara, é isso que dá ter ansiedade, tá ligado? Eu quero ver se eu consigo tá pegando algo. Eu vou ver. Por favor, Monarche. Tá ligado? Bom, Monarche. Ah, mano, por que que eu tô fazendo isso? Ó, só lá de novo. Não, não, não. Eu vou dar re-roll. Vou dar re-roll. Vou me arriscar, tá ligado? Eu vou arriscar, cara. O problema, gente, é que eu queria muito uma Monarche. Só que eu tenho a certeza. E queria também aquela passiva lá. Eu esqueci o nome dela, cara. Mas é aquela da Gold. É... Ah, não vou lembrar. Mas é aquela da Gold, mano. Eu queria muito pegar ela no meu lendário. Ou no meu... Essa aqui é a Fortuny. Eu queria pegar ela ou no meu lendário. Ou no meu Speedwagon, né? Que é o Epcot. Mas, moleque, eu tô com tanto medo. Depois daquele aqui, mano. Eu fiquei com tanto medo de mexer com esses bagunhos. Ainda mais porque... Vocês sabem que eu não sou tão Patreon. Realmente eu sou Patreon. Mas eu não sou tão de ficar botando Robux pra comprar Trades. Eu não tenho esse dinheiro. E, cara, juntei isso aqui fazendo os Paragons. Comprando nas lojas. Fazendo todas as conquistas e todos os Deng. E, mano, tô gastando isso aqui à toa. E eu já tô vendo que a minha sombra não vai voltar. Não vai. Nossa. O que que eu... Ah, ufa. Vou mexer mais nisso, não. Vou tirar nesse igreja aqui. Que eu nem sei se eu falo nesse vídeo. Mas eu já serei tudo, né? E eu fui fazer aqui no modo ao lado do boss. Eu consegui tá pegando mais um igreja. E depois de um tempo, gente. Eu fui fazer aqui no modo ao lado do Rengoku também. E aí eu comprei uma cápsula. E nessa cápsula que eu comprei... Nossa, Fortuny. Não queria tanto no meu lendário. Mas, se eu girar, eu tenho certeza que eu não pego. Eu vou tirar. Eu vou tirar. Eu vou... Ai, que medo. Ai, que medo. Vai vir uma Monashia. Mano, vai vir uma Monashia. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo, cara. Não. Ó. Escolar. Rengi. Escolar. Vigor. Rengi. Swift, né? Swift, né? 3. Rengi. Swift, né? Vigor. Ufa. Ufa. Cara, eu não sei se eu fico triste por não ter vindo a passiva que eu queria. Ou se eu fico feliz por não ter vindo uma Monashia. E aí, papo reto. Se eu pegasse um dedo aí. Se eu pegasse um soma. Se eu pegasse um Eterno. Eu não ia tá ligando. De verdade. Agora, a Monashia já é outra coisa, né? Pô. A Monashia, ela complica você. Mas como vocês podem ver, eu serei aqui o modo do Ygris. E também serei aqui o modo do Rengoku. Então, ó. A gente comprou tudo aqui. Mano, você tá louco, velho. Esse jogo ainda tá me deixando doido. Ô, peraí. Resetou? Ué? Resetou? Não, não. Resetou, não. Ué? Ué, por que que tá do 25? Resetou? Ah, resetou não. Tá bugado, só. Achei que tinha resetado, cara. Mas, enfim, gente. Tô pegando nada. Tô meio triste. Como é que vocês estão gostando do jogo? Tão pegando alguma coisa? Como eu falei pra vocês, eu tô aqui só no azar, entre aspas, né? Também peguei aqui o nível 105, tá? Que até tem essa conquista aí, mas não aparece. E de coleção, como foi pra vocês, só faltou aqui despertar os Mythical. E também pegar o Alucard. Os Mythical, acho que eu vou fazer um vídeo sobre. Na verdade, eu tenho o Naruto. E acho que o Naruto eu vou despertar. Deixa eu só ver aqui o que que a gente precisa pra tá despertando o Ygris. Esse Shiny aqui. Ih, mano. E o Shiny fica lindão. Ah, a gente já tem. A gente já tem o suficiente. Beleza. Então eu vou dar Evolve, né? Vou dar Evolve aqui no vídeo. Pro vídeo ficar um vídeo da hora, né? Ih, mano. Caraca, que lindo. Que lindo, mané. Cê tá doido? A gente gastou aqui nossas frutas. Eu não sei se compensou tanto. Ainda mais que agora eu não vou farmar mais não, gente. Talvez eu farme só a noite aí, né? Deixa eu ficar ali no Infinity. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo encenando. Mas olha só, mano. Que lindo, caraca. Podia ter como usar a Blazing dele, né? Mas infelizmente, esse jogo aqui só dá pra usar a Blazing de uns personagens muito nada a ver, pô. Rengoku, Ygris, Alucard e Sunco só. Não faz o menor sentido isso, mas tá bom, né? Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Só comentar esse aqui, ó. E não é vermelhão, como vocês podem ver. Mas o meu é branco, que é Shiner. Então, gente. É isso. Muito obrigado por ter assistido. Se gostou, deixa um like. Se inscreve no canal. E tamo junto, véi. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.